Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro riu Mais um ano se passou E nem sequer ouvi falar seu nome A lua e eu, caminhando pela estrada Eu olho em volta e só vejo pegadas Mas não são as suas Eu sei, eu sei, eu sei O vento faz eu lembrar você As folhas caem, mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procura encontrar, não sei onde está Você, você, você O vento faz eu lembrar você Você, você, você O vento faz eu lembrar 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 você